Olá, sou Ricardo Mendes, especialista de produtos da Sociedade Comercial C. Santos. Hoje vou mostrar-lhe o que é uma viatura usada certificada Mercedes-Benz e os critérios necessários para obter tal classificação. Para ser considerada uma viatura usada certificada Mercedes-Benz, é necessário efetuar uma inspeção técnica que consiste na verificação de 100 pontos. A preparação de uma viatura usada Mercedes-Benz Certified consiste em 4 etapas principais. A primeira é a lavagem exterior da viatura. Concluída a lavagem exterior da viatura, segue-se a entrega da viatura para a oficina, para a verificação técnica de todos os pontos. Nesta fase, temos a verificação dos órgãos mecânicos, jantes, pneus e terminamos com uma prova de estrada. Terminada a verificação mecânica, procedemos à inspeção visual do estado geral da pintura. Nesta etapa, acontece a verificação e marcação de danos, a desmontagem, a preparação das peças a pintar, a pintura, montagem e o polimento final. Com a pintura e os componentes mecânicos verificados e corrigidos, o automóvel está quase pronto. A última fase é uma limpeza completa da viatura. Concluído este processo, a viatura já pode receber o selo OK de Mercedes-Benz Certified. Estas viaturas têm quilometragem garantida, possuem também 24 meses de garantia e asseguramos que têm a manutenção programada, efetuada para os primeiros 6 meses ou 7500 quilómetros. Venha conhecer os usados certificados Mercedes-Benz à Sociedade Comercial Cessantos.